Modelo famosa veste camisa do Bolsonaro e manda recado para artistas da lacração A Modelo também teve a oportunidade de conhecer o presidente pessoalmente Assista ao vídeo E aí gente, Juliana, cantora do bonde do forró aqui Sobre esses artistas que estão se pronunciando contra o Bolsonaro Gente, pra mim só mostra o desespero deles Porque o Bolsonaro falou que vai transferir o dinheiro da lei Rouamé Pra fazer hospitais e escolas Gente, vamos pesquisar um pouquinho o que é a lei Rouamé E aí você vai ver que esses artistas estão desesperados Com medo de perder essa mamata E eu queria fazer um desafio pra todos os artistas que nunca receberam dinheiro da lei Rouamé Vamos fazer um vídeo, postar nas suas redes sociais E subir a hashtag ele sim Ele sim, porque ele é o único candidato honesto Que quer mudar o Brasil Que tá fazendo uma campanha limpa, com a ajuda do povo e sem dinheiro público E outro desafio pra essas artistas aí Vamos falar quem é o candidato de vocês? E aí gente, tudo bem com vocês? Olha com quem eu tô aqui hoje O Bolsonaro Quero pedir pra ele mandar um recado pros meus fãs hoje Juliana, obrigado pela oportunidade Eu tenho uns dois anos que te conheço Nas mídias sociais Hoje é a primeira vez que te conheço pessoalmente Teu pai tá filmando aqui na frente Eu sei que no primeiro momento você sofreu algumas retaliações Mas a grande realidade Primeiro a liberdade que ela tem de politicamente Ter aquela pessoa que ela acha que seria melhor para o Brasil Com toda a certeza E você que tá assistindo Tem todo o direito de discordar Mas uma grande verdade Nós temos que mudar o destino do Brasil E os quadros que estão aí Realmente não representam essa mudança Costumo dizer Você pode errar comigo Com os outros, já errou Vamos nessa juntos? Vamos mudar o Brasil? Juliana, obrigado pelo apoio e pela convenção Estamos juntos É rapaz